e aí alguma beleza cara beleza beleza só para sincronizar aqui o áudio direitinho velho te apresenta aí para gente quem é o Bruno Guma sou Bruno Guma faço quadrinho desde 2017 eu lancei meu primeiro Pile Up aí no 2018 eu lancei Pequena Green e participo de algumas antologias também a última que participei foi a Pé de Cabra 2 e a segunda-feira eu paro do Carlos Geniche Pé de Cabra do Panhoca o Pile Up foi o primeiro quadrinho que eu fiz relativamente longo assim e que eu lancei mesmo foi o meu TCC de design na UNESP design gráfico e esse foi o primeiro teve uma recepçãozinha legal até foi indicada pelo Logo QMix e aí no ano seguinte eu lancei o Pequena Green na nossa XP também que é batizado numa música da Johnny Mitchell chama Little Green e é batizado na história real dela né e é um pouco mais curto mas também vem duas indicações no Logo QMix e como falei eu participo de algumas antologias e estou fazendo um quadrinho com o Yuri Moraes vai sair ano que vem pela Darkside e logo mais eu vou começar a divulgar ele opa massa massa cara tá preparado para o teu perfil quadrinístico? preparado bora lá cara então a primeira pergunta é um quadrinho para chorar tá quadrinho para chorar então acho que é o quadrinho Área de Segurança Gorazd que é um quadrinho sobre o que o Joe Sacco fez né ele fez vários quadrinhos cobrindo os conflitos do Oriente Médio Palestina Faixa de Gaza é Sarajevo e esse quadrinho sobre o conflito que teve lá foi no período de Sarajevo também só que teve menos importância que Sarajevo porque Sarajevo foi o que ficou mais famoso na mídia e tal e enquanto essa goragem que se lembra é uma cidade acho tava tendo esse conflito de Sarajevo lá e ninguém meio que fazia nada assim e o Joe Sacco cobriu esse e fez esse quadrinho em Hora de Segurança Gorazd né e ele conta essa esse absurdo da guerra tal da desumanização da guerra das coisas que as pessoas têm que passar tipo por uns absurdos mesmo que as pessoas têm que passar e não sei se é um quadrinho para chorar mas talvez um quadrinho para chorar de de raiva assim de desesperança bora lá caras é a próxima pergunta é um quadrinho para rir quadrinho para rir o Fante Bukowski do não é o Van Seyfer ou Van Seyfer não sei se nunca sei de jeito falar o nome dele mas é um quadrinho que não saiu aqui ainda que na verdade alguém teria que lançar logo porque é muito engraçado ele tem... ele... o Noah é um cara que tá ganhando bastante popularidade nos Estados Unidos né como quadrinista e lançou muita coisa nos últimos x4 ou 5 anos lançou muito material e aí... o quadrinho é sobre um um personagem que quer ser escritor só que ele é muito patético e não faz nada certo e eu achei muito engraçado quando eu li assim tem um humor bem... o Bíbeco de Argonó que é meio bobo mas é bobo mas é inteligente é bem característico dele assim eu acho que seria legal se trouxesse no Brasil logo Próxima pergunta cara, se tu pudesse escolher, se tu tivesse que escolher só um quadrinho nacional qual seria? Bulldog do Wagner, eu acho que quando ele lançou em 2016 né foi a época que eu tava começando a fazer quadrinhos assim começando a aparecer em eventos e tentar dar a cara de tapa assim e nessa época eu comprei esse quadrinho, foi o primeiro dele que ele lançou né pela Veneta cara, na primeira lida eu não entendi muito bem a vibe dele mas depois eu reli e eu entendi melhor assim e na época até hoje assim eu curto bastante acho que o trabalho mais curto dele que tem esse lance de... lance urbano, de meio paranóia do personagem do personagem não saber o que é a realidade ou não e eu acho massa também que ele intercala com ilustrações de postos de filmes tem bastante referência, ele sempre usa bastante referência né o Wagner Willian nos trabalhos dele de filmes e músicas ele sempre deixa isso bem claro assim nos quadrinhos, acho isso bem massa um quadrinho que todo mundo gosta, menos você ah essa é boa também, acho que vou ser polêmico mas eu não consigo gostar muito do do Scott McCloud, dos livros dele mais especificamente do desenhando quadrinhos, eu acho meio chato assim ele é meio... eu acho que... eu reconheço a importância e tal mas eu acho ele meio bobo assim sabe é... o lance do... como ele destrincha as cenas e tal pra mim não fica muito claro assim, tipo não... não acho prático na verdade e é meio pedante assim eu acho, não é uma leitura meio fácil tem coisas legais e tal, acho que é bom pra quem tá começando mas... sinceramente eu acho... não gosto muito acho que nesses livros de fazer quadrinhos e tal, eu prefiro mais os do Will Weidner, ele acho que é mais claro e mais... acho que menos técnico e mais... mais prático mesmo e tem um livrinho bem massa também do Ivan Brunetti que chama A Arte de Quadrinizar, que é A Arte de Quadrinizar, Filosofia e Prática que é um livro meio fininho assim, saiu no Brasil também pela Martins Fontes e tem uns... tem uns sites bem legais... bem legais que é... é um livro sobre... com exercícios de quando ele dava... quando ele dava... acho que ele dá aula, não sei... mas de quando ele dava aula de quadrinhos no... na faculdade e aí ele fez um livrinho disso, com as ideias dele e tal, achei bem legal Próxima pergunta... é... um quadrinho que mudou sua vida? Um quadrinho que mudou minha vida? Acho que foi... um quadrinho importante assim, pra... pro meu primeiro quadrinho foi um quadrinho que se chama Cave In, do Brian Routh ele não saiu do Brasil, mas foi na época que eu fiz intercâmbio eu... eu... eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e aí eu tive umas aulas de quadrinho lá e... eu peguei pra ler esse quadrinho, tive aula com esse autor, Brian Routh e na época foi tipo... eu achei diferente de tudo que eu já tinha lido, porque... era um quadrinho mudo eu já tinha lido quadrinho mudo antes, mas... o jeito como ele conta assim, a história, que não tem muito enredo assim é um personagem... é um personagem... que é uma criaturazinha que não é identificada assim parece um macaquinho, mas... um personagem subterrâneo assim, e ele vai passando por várias... várias... situações... situações e... cenários e passar por personagens... e não tem uma trama em si é só... tem um fio condutor que vai levando o personagem, mas... não tem uma trama em si e isso me influenciou pra fazer uma primeira quadrinho, que também é um quadrinho mudo e tal e como na época eu não tinha muita experiência com escrever mesmo, com texto queria fazer algo mudo, então esse quadrinho... meio que deu uma... foi uma referência forte assim chamar aquele... ou uma quadrinista que você considera ou grande ou a grande essa é boa também ah cara, eu acho que Daniel Klaus... sério? nem adivinhava que tu ia falar Daniel Klaus porra acho que o Wagner também respondeu essa, né, mas... ah cara, eu acho que... eu não sei porquê, mas tem alguma coisa no trabalho dele que me identifico muito assim eu acho que ele seja... é difícil falar o maior, né, tipo... muito... relativo isso pra cada um, mas... nem acho que ele seja o maior mesmo, mas pra mim... tem algo no trabalho dele que ressoa muito em mim, eu acho que é... acho que a ironia dele é muito forte, assim... a ironia, os personagens esquisitos... o ódio que ele tem, assim, que passa no texto dele pelo... o ódio pelo mundo, assim, sabe... pela... pela sociedade... ele é... ele é super crítico, assim... outra coisa que eu gosto nele também é o texto, o cuidado que ele tem pelo texto, dá pra perceber isso nas histórias dele, assim... não sei se é um dos maiores do mundo, mas acho que... como... como quadrinista e escritor, assim, acho que ele é um dos maiores... escritores dos quadrinhos, assim, eu acho... e tem alguma coisa no desenho dele que é... que é meio onírico, meio... eu não sei, acho meio hipnotizante, assim, o traço dele... é meio gostoso de olhar, assim, sabe, o desenho dele, eu acho... e isso é uma coisa que eu tento, assim, também fazer algo que seja... não só uma história boa, mas seja... bom... gostoso de olhar, sabe, no desenho... eu acho o... o traço dele é muito... muito hipnotizante, assim, eu acho... Próxima pergunta... um quadrinho para quem não lê quadrinhos... pra quem nunca lê... não sei se... pra quem não costuma ler quadrinhos, mas... eu curto bastante aquele... é... da Uli Lust... O Último Dia do Resto da Sua Vida... é, sim, o título... O Último Dia do Resto da Sua Vida... que é um quadrinho autobiográfico... da juventude meio maluca dela... que ela trata de umas coisas bem sutis, assim... é... de... de abuso mesmo, de... de estupro, né... só que é... dá pra perceber que no texto... no quadrinho, ela... na época, ela não... meio que... não fez um grande caso disso, né, tipo... parece que não... ela era tão... ela era tão... porra louca na juventude que, tipo... meio que ela normalizou isso na mente dela, né... tanto é que o título... meio que reflete isso, né... tipo... como isso... é... mudou ela, né... tipo... a juventude dela e... não sei se você... é um bom quadrinho pra quem não... costuma ler quadrinho, mas acho que... dá uma dimensão diferente, assim... do que... pode ser quadrinho, né... geralmente as pessoas pensam sempre em super-herói... turma da Mônica e... essas coisas mais... mercado, mainstream e tal... mas... quadrinhos pode falar de tudo, assim, né... Bora lá, cara... pra encerrar... o teu perfil quadrinístico... é... uma indicação de quadrinho... livre... qualquer quadrinho que tu queira indicar... qualquer quadrinho... ah, cara... eu acho que... J.V. Corrigan... foi um dos quadrinhos que... eu poderia responder que explodiram a minha cabeça também... e que eu li recentemente também... eu nunca li muita coisa do Chris Ware... mas... só por esse quadrinho eu diria que ele é um dos maiores quadrinhos que eu já li, assim... pelo... como o Chris Ware trata... as gerações, né... dos personagens... como ele vai fundo na história de cada personagem... de como... como uma coisa vai influenciando a outra... como o que um tataravô dele fez... influenciou no... um personagem principal que é o Jimmy Corrigan... é tipo... acho que Jimmy Corrigan nem é o principal pra mim, eu acho... tipo... eu acho que o que eu mais curti do quadrinho foi o... eu não lembro se é o... o avô ou bisavô dele... eu acho que é o avô... que ele vai contando toda a infância dele na Chicago, né... desde o incêndio... o grande incêndio que teve... até a... a reconstrução da cidade... a esteira... e o jeito que ele reconstrói isso no quadrinho... eu acho muito... fantástico, assim... e imersivo, eu acho... então... o pessoal pode me achar... atualmente eu tô só com o Instagram... que é bruna.guma... o Facebook eu não tenho mais... porque cansei do Facebook também... acho que... uma rede tá só suficiente, só... aí... então... o Instagram... os quadrinhos você pode achar no... na Ugra... e na Ela de a Monstra... eu acho que na Ugra ele esgotou... esgotou... esgotou todos que eu tenho... tem as antologias que eu participei... segunda-feira eu paro... e... o Pé de Cabra 2... e a Pequena Gurinha acho que tem na Loja Monstra ainda... que eles estão com... loja online... e em breve eu vou bater mais coisas aí... ano que vem... logo aí... valeu, Guma! valeu! até mais! e aí... e aí... e aí...